Estamos na universidade e vamos conhecer o novo trabalho de um cantor muito conhecido aqui em Campina Grande, Júnior Menino. É só pensar em você que muda o dia. Minha alegria dá pra ver. Não dá pra esconder, nem quero pensar, se é certo querer, o que vou lhe dizer. Sou Júnior Menezes, trabalho com MPB, eu toco em Barzinho e faz 14 anos que eu tô nessa praia de Barzinho. Bem, como eu venho de uma família de músicos, então a música desde sempre tá no meu sangue, né? Eu com 7 anos de idade comecei a cantar e com 17 anos eu já tocava em Barzinho e nesse caso faz 13 anos que eu tô nessa área. E até hoje eu já passei por vários estados e várias capitais do Brasil, já me apresentei e esse trabalho que eu tô lançando agora é o meu terceiro trabalho com música profissional. O meu primeiro trabalho com música profissional. Foi um disco que eu gravei ao vivo no Teatro Municipal, chamado Chico em Voz e Piano, foi um disco com canções do Chico Buarque. E logo em seguida eu fui pra estúdio, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio e eu fiz um trabalho chamado Zen, é um projeto autoral com músicas minhas. Esse trabalho tá disponível inclusive na internet, pra quem quiser procurar também tem algumas gravações que eu fiz, alguns singles, discos com uma música apenas, que seriam discos promocionais. E agora eu tô lançando esse trabalho, que eu nunca tinha feito um disco com o meu próprio trabalho, o trabalho que eu faço em Barzinho. Então esse disco agora eu primei somente pelas músicas de Barzinho. O repertório do disco, ele tem apenas as canções preferidas dos bares, né? As canções que as pessoas pedem mais nos bares. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval, toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz, por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não te esqueço jamais. O disco se chama Barzinho e esse disco eu selecionei as músicas de acordo com os pedidos, né? Porque a gente que toca na noite, a gente não tem um repertório certo pra tocar, quem faz o repertório é o público. Então eu optei por gravar músicas, as músicas que o público me pede mais à noite. Dona da minha cabeça, eu quero tanto te ver chegar, quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Quem quiser visitar a minha página no palco MP3, a página é palcommp3.com.br barra júnior menezes, menezes com s. E também tem o meu e-mail, né? É jr__menezes, arroba.hotmail.com. E eu também tenho comunidade no Orkut e também página no Orkut, é só procurar júnior menezes com s, que você vai encontrar lá. Ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita, é bonita, é demais.